Teorias, tudo o que sou, tenho aqui vivido, sou a face do amor, nesse tempo reprimido. Talvez nada compense esse meu limite ativo, mas mesmo que me dispense serei a mim mesmo apreendido, pode meu sim ser desfeito, mesmo assim eu não desistirei, ousarei liberar o alvo respeito, as teorias serem revistos daquilo que aqui eu encontrei, pelo próprio ser que tenho visto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto